Fala galera, dica rápida aqui pra vocês. A gente tá fazendo uma transmissão e essa transmissão tá online, só que eu tenho que jogar esse material no telão e aí fica o fundo infinito, não fica bacana. As câmeras aqui são fixas, a gente não tem operador de câmera, então o que a gente vai fazer aqui? A gente aproxima no preview, estica aqui a imagem no preview, enquadra na pessoa que tá falando e joga no ar. Isso, eu tiro o fundo infinito do telão. Aqui eu vou dar um CTRL Z aqui, vou voltar a minha câmera pra posição inicial, pra eu poder trabalhar ela novamente. E aqui você já vê o telão sem o fundo infinito. Então eu consigo manter aqui o enquadramento fixo com o telão sem fundo infinito e o pessoal online assiste o recorte bonitinho aqui, sem fundo infinito, sem ficar aquela imagem que incomoda ali, beleza? Curtiu esse vídeo aí? Se inscreve no canal que tem dica bacana. Valeu, fui!